E aí galera, autoastral diretamente do estúdio S Music aqui em Natal, Rio Grande do Norte Nessa terra fria meu amigo, mais frio do que Gramado, Santa Catarina Olha, essa música que eu vou tocar agora aqui no S Music Studio Meu amigo é top da dupla Flávio de Paula e Isaías O nome da música é Propaganda Enganosa, uma rochazinho gostoso A galera de Aparecida São Paulo, viu, pra o mundo todo Vamos lá Samir, vamos gravar essa música aí, top! E aí 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 E aí